Nossa galera, olha só que skin linda aqui do Metal Sonic, eu acabei de pegar galera, olha só, eu não achei difícil tá, eu já vou explicar pra vocês E aconteceu uma coisa muito estranha, mas vamos lá, antes de eu mostrar pra vocês, tá vendo essa argola azul galera? Antes de eu chegar lá, vocês vão deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Então eu vou contar até 3, 1, 2, 3, peraí, calma, olha só que animação top velho, com Metal Sonic velho, muito bom Mas tudo bem galera, olha só, vamos lá, vamos lá galera, aqui é o evento né, eu já mostrei pra vocês, como vocês podem ver O Metal Sonic já sumiu daqui, porque eu já peguei ele, tá? E não achei difícil, eu concluí isso aqui em 40 minutos galera, eu juro pra vocês 40 minutos, mas também porque eu tô com o imã infinito e com isso é muito fácil Então olha só, pra você concluir o evento é só você pegar 3 mil dessa bola roxa aqui, tá bom? Você vai ter que disputar aí uma corrida 3 vezes com o Metal Sonic e vai ter que bater um tempo de 1,10 no mapa da corrida Que não é difícil, que depois eu vou mostrar um atalho muito top pra vocês, tá bom? Então vamos lá galera, olha só como ficou a animação do Metal Sonic Eu vou tirar ele aqui pra vocês verem ó, aqui está o Metal Sonic, eu vou trocar pelo Sonic e vou voltar nele Só pra você ver como que é, cara, muito louco velho, essa atualização tá muito boa Eu tô muito feliz aqui de ter pego o Metal Sonic ó, ó que da hora velho Olha só a animação dele vindo, que top ó, é que tá meio lagado, olha lá, olha que da hora velho Muito bom né galera, muito bom mesmo, eu curti demais Mas tem uma coisa que eu preciso mostrar pra vocês, muito bizarra e muito louca, sabe por quê? Tá vendo o Tails galera? Esse Tails aqui, eu tô achando que a gente vai ter que pegar ele também, tá? Eu acho que o dono do jogo vai liberar essa skin pra gente nessa semana, tá bom? Eu não sei se pode ser que libere hoje mesmo, eu não tenho certeza, a gente vai ter que coletar aí umas ferramentas, se eu não me engano E olha só, o Metal Sonic ainda continua aqui em duas horas, né? Mas eu vou mostrar pra vocês depois o que tá acontecendo, cara, que coisa louca Então vamos lá, aqui tá o portal da corrida, né? Como eu mostrei pra vocês, peraí, aqui ó, tá vendo? Só que também tem um outro portal galera, lá na frente, ó, e dá no mesmo, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, calma Aqui ó, tá vendo? É o mesmo portal galera, eles colocaram aqui também, ó Se você quiser vir aqui e fazer a corrida, você pode vir por aqui ou por lá Mas tudo bem, o que tá acontecendo? Galera, é o seguinte, sabe lá no Mundo 6? Aconteceu uma coisa muito bizarra com o Metal Sonic E eu vou tá mostrando pra vocês agora, cara Calma, eu vou entrar aqui no Mundo 6 E vocês não vão acreditar, cara Eu não tô nem acreditando que tá acontecendo Então vamos lá, vou entrar aqui rapidão O Mundo 6 demora muito, galera, ainda pra carregar Mas tudo bem Olha só a animação do olho do Metal Sonic, galera, ó Presta atenção aqui no olho dele Olha como que ele fica com o olho Muito legal, né, galera? Ele olha pra um lado e pro outro E quando você anda, ativa aqui a fumacinha dele aqui, ó O torpedinho dele, que legal, né, velho? Mas tudo bem Olha só, galera Vocês devem estar me perguntando Como que eu consegui 20 milhões de anéis tão fácil? Eu vou falar pra vocês também Nessa atualização tem um jeito muito fácil De você conseguir muitos anéis muito rápido, galera E com isso vocês conseguem, aí, equipar o petzinho de vocês Aí, você pode vir aqui e fazer isso aqui, ó Fazer o encantamento, cara Tá muito bom, velho E é muito bom você encantar seus pets Que você vai ganhando potência, velocidade, sorte e essas coisas Mas beleza, o Metal Sonic tá lá em cima Eu já subi, mas eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu, galera Olha só que coisa bizarra Vamos subir lá? Calma Vamos vir por aqui E agora eu vou querer a opinião de vocês, galera O que vocês estão achando aí dessa atualização? Eu dou nota 10, tá? Nota 10 Porque eu não achei o evento assim, tipo Não é um evento muito chato É um evento legal Não é repetitivo, assim Tipo, você tem que fazer a corrida três vezes E depois ficar coletando aquelas bolas roxas, né? Mas tudo bem Não é tão chato Porque tem o Metal Sonic atrás de você, cara Isso é muito legal E, ó A skin do Metal Sonic tá muito bonita, cara Olha isso Eu vou tirar essa Trails aqui Só pra você ver melhor, galera, ó Só pra vocês olhar melhor aqui a skin Olha como ficou bonita a skin do Metal Sonic, velho Que da hora, velho Olha só, velho Muito bom, né, galera? Agora deixa eu voltar com a minha Trails aqui Que isso aqui ajuda demais aí A tá farmando mais anéis e também XP, né? Bom, vamos lá Deixa eu só ir com calma aqui pra subir, galera Só quero mostrar Olha a animação dele que legal também Escorregando aqui, velho Quer ver, ó Só se liga É mó diferente a animação dele Eu vou tentar virar de lado pra vocês verem, ó Calma Olha lá, ó Olha que legal Nossa, quase que eu caí Muito bom, né, galera? Muito top, velho Cara, eu fiquei muito felizão aí Que o dono do jogo acabou resolvendo Colocar aí a corrida com o Metal Sonic Eu já imaginava que era uma corrida mesmo E realmente foi uma corrida, né? Eu achei legal Não achei ruim Agora só se liga nisso, galera Que bizarro Eu vou subir lá, hein? Em um Dois Três Olha só O que aconteceu, cara Olha o que tá escrito lá em cima Full Powered Tipo Potência total Eu acho que é isso que tá escrito Não sei Força total Olha só Ficou tudo vermelho O Metal Sonic tá aqui Eu não tô entendendo nada Porque Se eu tô aqui O que o Metal Sonic tá fazendo aqui também, né? Mas beleza Eu não sei o que pode acontecer Mas, ó Tô em cima da cabeça Do Metal Sonic Na verdade Na própria cabeça do Metal Sonic, né? Olha que coisa bizarra, galera Mas eu achei muito top, cara Muito top mesmo Mas eu tô achando que vai ter coisas novas aqui, galera Que o dono do jogo não falou Tem coisas secretas aqui Nessa nova atualização, tá? E vamos lá Vamos voltar lá pro começo Pra me mostrar pra vocês Um negócio muito legal, galera Eu vou mostrar pra vocês Como É Uma forma fácil aí De você conseguir Pegar fácil aí Essas bolas roxas, né? Aqueles cristal Pra você conseguir pegar aí O Metal Sonic São 3 mil, né? Não tem segredo, galera Eu vou fazer aqui A corridinha pra vocês verem E eu vou mostrar E dá pra bater o tempo Sossegado também, tá? Não tá lagando pra mim Eu não sei se eles arrumaram aí Deixa aqui nos comentários, galera Se tá travando no celular De vocês aí, tá bom? Vamos entrar aqui na corrida Vamos ver o que vai acontecer, cara É Metal Sonic Contra Metal Sonic Na corrida, velho Que coisa louca Mas beleza Nossa, vamos lá Galera, eu nem dormi ainda, velho São 8 horas da manhã Tô acordado ainda E só pra gravar pra vocês aqui, tá? Olha só O Metal Sonic tá ali Bom, beleza Olha só As bolinhas ficam aqui, ó Pode ver que tem 3 Olha só como que é fácil pra mim Porque eu tenho o imã, né, galera? Então Pra facilitar pra vocês Deixa o baú de vocês lotar Que vocês vão conseguir Nossa, agora lagou, velho Nossa, velho Vocês viram? Isso que é ruim, tá vendo? Só porque eu falei que não tava lagando E lagou comigo Vocês viram, galera? Deu uma travadinha E acabou me atrapalhando Mas tudo bem, né? Vamos lá Olha, tá dando umas lagadas, velho Não sei se é porque tá lotando servidor Mas tudo bem Vamos ver aqui Ó, você vai pegando aqui Essas argolas aqui, galera E aqui dá pra farmar Muitos anéis, cara Sério mesmo, galera Vocês não tem noção Muitos anéis Eu tinha pouquíssimos anéis E eu consegui Olha, travou de novo E eu consegui pegar 20 milhões Tá vendo? É muito mais fácil pra mim, velho Porque Ó Tipo Ó, o imã é muito Muito apelão, galera Tá vendo? Ó, não tem segredo Muito tranquilo Nessa parte aqui tem um atalho, galera Vocês vêm pra cá, ó Quer ver? Vão conseguir passar muito mais rápido Ó, vem pra cá, ó Tá vendo? Você vem pra cá, ó Você vai conseguir bater o... O tempo rapidinho Aqui vocês vêm pra cá Ó, bem tranquilo Bem sossegado Não tem segredo Vai na manha também, galera Que dá tempo, tá? Não tá difícil Ó, o Metal Sonic tá atrás de mim ali, ó Ó como é tranquilo Eu achei bem legal essa corrida, velho Sério mesmo, galera Eu achei muito top, velho Mas beleza Ó, já estamos quase terminando Terminamos já aqui praticamente, ó Ele não me alcança mais, não E olha só Sempre que você terminar a corrida, galera Olha o tanto de anéis que tem aqui, velho E se você tiver com seus pets aí Seus Chaus equipados Olha só o tanto que você consegue pegar, velho Muito bom, né? Aí aqui onde tá escrito Replay Racer, né? É pra você repetir a corrida, beleza? Caso você queira voltar pra corrida Você pisa aqui E você volta lá Aí você vai tá podendo pegar aí Mais anéis Toda vez que você ganhar do Metal Sonic Vai dropar muitos anéis aqui E também vai ter um monte de bola roxa lá Pra você estar pegando, galera É muito de boa Sério mesmo Tá muito fácil, cara O evento Vocês vão conseguir fazer o evento tranquilamente Pode ficar tranquilo, tá? Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Dessa nova atualização Eu tô falando sério aqui, velho Eu dou nota 10, tá? E pode ter certeza que vai vir coisa nova aí, galera Na semana Ou talvez até hoje mesmo Eu acho que esse Tails aqui A gente vai pegar ele, beleza? Ele não tá aqui à toa, velho Eu tenho certeza Que a gente vai tá pegando ele Então O vídeo que eu fiz aqui pra vocês, galera É mais pra mostrar pra vocês aqui O Metal Sonic Porque a skin, ó Tá muito bonita, né? Espero que vocês tenham gostado Valoriza esse vídeo aqui, galera Deixa o like, por favor Que eu nem dormi ainda Vou dormir agora, beleza? Muito obrigado a todos Valeu E fui!